E quem acordou bem cedo hoje em Arasatuba também percebeu um cenário diferente. Se ontem teve a chuva forte, hoje foi a neblina que chamou a atenção. Vamos ver. Quem saiu cedo teve que redobrar a atenção no trânsito. Ruas e avenidas ficaram desse jeito aí, totalmente tomadas pela névoa. Os prédios na área central ficaram encobertos. A neblina se forma quando o solo está úmido, principalmente por causa da chuva. A umidade aumenta e como a temperatura está mais baixa, essa água condensa e forma a fumaça branca, que atrapalha e muito o campo de visão. Bom, o aeroporto de Arasatuba ficou fechado por mais de três horas. O voo da Azul Linhas Aéreas, que deveria ter decolado às 5h30 da manhã, só levantou o voo às 8h10 com destino ao aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas.